Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao módulo E do seu curso em vídeo de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. E olha para trás, olha o tamanho da sua caminhada. Dá uma olhadinha aqui do lado, olha tudo aquilo que você passou até aqui no curso em vídeo. E eu volto a dizer, se você não passou por isso tudo aqui, você deixou escapar uma experiência maravilhosa de fazer um curso de JavaScript completão. Então você já conhece a base do JavaScript, já sabe os comandos básicos utilizando o ECMAScript, que é o JavaScript mais moderno, já conhece a estrutura do DOM, sabe criar uma árvore DOM de um site, sabe manipular esses componentes e no módulo anterior você aprendeu as condições. E nesse módulo E, composto também por 5 vídeos, a gente vai tratar um pouco mais sobre repetições em JavaScript. E se você aprendeu programação em algum momento da sua vida, talvez não seja o seu caso, mas na sua sala de aula é nesse ponto em que muita gente entra em desespero, não é mesmo? Então se por acaso você caiu de paraquedas aqui e está querendo aprender só repetição em JavaScript, saiba que você perdeu um monte de aula aqui. A gente já passou da metade do curso, e se você não assistiu esse curso, reserva um tempinho aí na sua agenda para você fazê-lo de ponta a ponta. E o que nós vamos ver nesse módulo E são todas as estruturas de repetição da linguagem JavaScript. Na verdade são três. Começando com a estrutura de repetição com o teste lógico no início, que é a estrutura while. Depois nós vamos ver as estruturas de repetição com o teste no final, que é a estrutura do while. E por fim, a gente vai ver a estrutura de repetição com variável de controle, que é o for. São as três estruturas de controle de repetição básicas de qualquer linguagem de programação. E mais uma vez nesse módulo, a gente reservou um momento muito importante, que são os exercícios propostos. E mais uma vez eu venho dizer, não pule esses exercícios. Exercício é até mais importante do que assistir aula. Tem gente que não acredita em mim, mas acaba que lá na frente, na hora de desistir, talvez esses exercícios sejam uma boia para você se socorrer. Se por acaso as coisas começarem a ficar muito difíceis nesse módulo, dá uma pausa, dá uma respirada, faz uma outra atividade mais relaxante, vai assistir uma série, vai ver um outro vídeo, tira aquele cochilo caprichado e depois você volta para dar continuidade aos seus estudos. Mais uma vez dizendo, não adianta você correr, o que adianta é você aprender e aprender certo. Como sempre, as dicas que eu sempre te dou para aprendizado, você não pule nenhum vídeo, você anote todas as informações importantes, tenta assistir na medida do possível em duas telas, uma você assiste, outra você pratica, pratique sempre e se possível, pratique com seus amigos. Troque experiências, um vai ajudando o outro. Muito cuidado e muita atenção com esse módulo que começa a partir de agora.